Música Olá gente, muito bom dia! Chegamos no capítulo 14 de Provérbios e quando nós tratamos aqui nesses devocionais sobre esses provérbios eu vou dizer que francamente é uma luta a gente escolher só alguns deles. Porque se você estiver acompanhando a leitura, cada versículo praticamente é um aprendizado incrível. Então é muito difícil escolher um só deles. Mas eu quero destacar alguns deles no capítulo 14. Por exemplo, o versículo 1 quando vai dizer A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Versículo 9 O versículo 12 Versículo 31 Uma testemunha verdadeira salva vidas, mas uma testemunha falsa, ela é enganosa. Vi um filme, anos atrás, pude rever nos últimos dias, um filme antigo chamado O Advogado do Diabo. Onde um advogado de uma pequena cidade chamada Kevin Lomax, ele começa a destacar como advogado ao ponto de ser chamado para trabalhar em Nova York em um grande escritório. E esse Kevin, na sua jornada, tem a experiência de defender pessoas culpadas e fazer com que elas ficassem livres. De acordo com a argumentação no tribunal, ele conseguia fazer um veredito que estava quase consumado. E ele argumentava, achava testemunhas e tudo mudava. De acordo com o testemunho que era dado, de acordo com o desenrolado da história, havia algumas mudanças. Até que, em certo momento, aquele homem consegue tirar um acusado de abuso de uma menina. Ele seria preso, ele consegue manter esse homem livre. Mas, depois de algum tempo, aquele homem é preso novamente e há uma menina trancada no porta-malas do seu carro. E ele fica horrorizado e sente muito culpado, afinal, ele conseguiu deixar aquele homem solto. E o inocente pagou a conta, por assim dizer. Sabe o que é espantoso? É que isso não acontece só nos filmes. Quantas vezes nós inventamos uma história para a gente se dar bem. Quantas vezes nós mentimos para encobrir também os nossos erros. Quantas vezes nós falamos mal dos outros para que a gente possa se destacar. Também há momentos que a gente trabalha como testemunha da verdade, mesmo que isso nos coloque em uma situação delicada. Porque não fazer nada também é uma decisão. Testemunha, quando fala a verdade, muda vidas. Mas testemunha a falsa, engana, faz mal. Eu quero te motivar que você não deixe de falar a verdade. Verdade tem que ser dita. Quando a gente deixa de falar a verdade, nós nos tornamos omissos e culpados. Mas também falsos testemunhos não ajudam, atrapalham e acabam nos intoxicando também. Falso testemunho é enganoso. Testemunho verdadeiro muda vidas. Jesus já disse algo semelhante em Mateus capítulo 5, 37. Seja o teu sim, sim. E o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Meu clamor é que a verdade seja uma marca do nosso falar e do nosso agir. Que nós sejamos conhecidos como pessoas verdadeiras. Verdadeiras. Mesmo que isso possa gerar incômodo para as pessoas. Mas, de vez em quando, uma dura verdade é melhor do que uma doce omissão. Testemunha verdadeira muda vidas. Testemunha falsa acaba com histórias. Que a gente possa levar a verdade como marca da nossa jornada. Amém. Testemunha falsa. Amém.